Bom pessoal, então você está querendo comprar um SSD SATA aí para o seu PC ou para o seu notebook e você está com dúvida entre a marca SanDisk ou a marca Kingston, que são duas marcas aí tradicionais? Bom, eu vou me basear um pouco na minha experiência, tá? Um pouco na minha experiência e também nos relatos que eu vejo de fóruns, eu acompanho bastante. Entre Kingston e SanDisk, SSD SATA, eu prefiro que você compre o SanDisk, tá? A SanDisk é muito elogiada na garantia, então se der problema o suporte deles, eu nunca acionei o suporte da SanDisk, mas segundo fóruns que eu acompanho aí de várias pessoas, muita gente elogia a garantia deles, tá? Então se você der problema, você vai ter uma garantia legal. A Kingston também tem uma garantia boa, mas eu acredito que pelo fórum a SanDisk sobressaiu. Então na parte de garantia, a SanDisk sobressaiu. E na parte de recomendação, ó, 90% dos usuários que tem SanDisk e Kingston acabam recomendando SanDisk. A Kingston, desculpa, a Kingston queimou muito o filme dela, porque aquele A400, teve muito modelo desses A400 que deram um problema, tá? Inclusive eu tenho até vídeo no canal falando disso. Já a SanDisk já não tem relatos, não tem tanto relato assim de problema. Claro, nada é perfeito, mas entre o SanDisk e a Kingston, a Kingston é disparada dando mais problema. Em alguns modos, não são todos modelos. O que deu mais problema foi aquele A400, tá? Que é o que mais vendeu, né? É o carro-chefe deles aí pra... de baixo custo. Aí muita gente fala, ah, Paulo, mas deu muito problema porque teve muita venda. Isso é relativo, vendeu bastante. Então, se 2%, 10% dos SSD der problema, vai ser muito porque vendeu muito. Tudo bem, mas a SanDisk também é uma marca que vende bem, entendeu? E assim, se baseando na opinião do pessoal dos fóruns, são pessoais que entendem bastante, eu fiz uma boa pesquisa antes de fazer esse vídeo, eles acabaram recomendando o SanDisk, tá? A maioria acaba recomendando o SanDisk. Entre os dois, tá? Entre Kingston e SanDisk. E eu também já tive... já tive... coloquei SSD SanDisk e Kingston em várias máquinas, tá? E a SanDisk nunca me deixou na mão. Nunca tive problema com a SanDisk. Eu também nunca tive problema com a Kingston, mas eu sei quem teve. Aí já é complicado, mas eu não sei quem teve com a SanDisk. Então, assim, pra uma segurança maior, eu vou acabar recomendando você a comprar SSD SATA da SanDisk. Beleza? Nunca a Kingston seja boa. Vai ter muita pessoa que vai comentar, mas eu tenho 5, 4 anos, SanDisk é Kingston e nunca deu problema. Claro, não é todos que vão dar problema. Eu peguei aqui uma estatística, tá? Então, pra você não correr menos risco, seria interessante você pegar o da SanDisk, tá? Beleza? Na minha opinião é melhor entre Kingston e na opinião também do pessoal lá dos fóruns que eu navego, né? Que eu vivo sempre me atualizando. Eles também acabam considerando-se entre Kingston e SanDisk melhor. Não tô falando de outras marcas, tá? Tem outras marcas que eu até prefiro do que a SanDisk. Eu tô comparando apenas as duas, SanDisk e Kingston. Beleza? Então, espero ter ajudado, tirado sua dúvida. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Falou!